Música 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 Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, tá? Eu já gravei esse vídeo aqui Ou melhor, gravei um áudio pra esse vídeo aqui no dia que eu gravei o vídeo de perguntas e respostas, tá? Que eu ainda vou editar e postar aqui no meu canal, a segunda parte, tá? Mas eu quis fazer esse vídeo aqui pra criar um novo quadro aqui no meu canal Tanto pra poder não ter tantas informações pra eu divulgar ainda essa semana quando sair o TV News Que não vai ser postado quarta-feira Quarta-feira eu acho que eu vou postar a segunda parte do vídeo de respondendo perguntas E aí eu acho que no sábado eu vou postar um TV News Por quê? Porque sexta-feira vai ter a live da Netiz Eles vão lançar um monte de informações Eu quero juntar essas informações pra poder trazer no sábado Dependendo da quantidade de coisas que vão vir no jogo O que provavelmente eu espero que seja bastante Já que no aniversário chinês eles trouxeram bastante coisa pro jogo Desde buffs, nerfs, skins, ajustes e outras coisas que vão vir pro jogo Mas o intuito desse vídeo aqui é basicamente eu ter menos informações pra falar na sexta-feira E criar um novo quadro aqui no meu canal Que é comentando os buffs e nerfs de sobreviventes e hunters do TV Não vai ser esse o nome, tá, gente? Eu vou arranjar uma coisinha bonitinha pra colocar aí no vídeo Mas basicamente, né, eu sei que já todo mundo falou E provavelmente vocês já sabem Mas enfim, eu vou trazer esse vídeo aqui como questões de informações Sobre os buffs e nerfs que vão acontecer em survivors e hunters Caso você ainda não saiba quais survivors e hunters vão ser buffados, né? São só buffs, né? Não tem buffs E também poder comentar um pouco sobre eles Como eu acho que o meta vai interagir, né? Já que a gente vai ter uma nova season com uma nova hunter Enfim Primeiramente eu vou começar falando sobre os hunters que vão ser buffados no IDV Os buffs vão ser só nos hunters reaper e josep Primeiramente o reaper Ah, outra coisa, tá, gente? Eu vou estar usando aí de fundo um vídeo de um canal japonês Que eu achei na internet Porque infelizmente eu ainda não tenho acesso ao servidor beta do IDV Então tô sonhando pra que a gente no futuro possa deixar o acesso ao servidor teste Pra eu poder fazer vídeos aqui com eu mesmo analisando E vendo as questões dos buffs, tá? Pra trazer aqui pra vocês Mas por enquanto, né, vou estar me utilizando aí desse vídeo O canal vai estar aparecendo nos cards E também vai estar na descrição caso você mesmo E eu irei lá assistir o vídeo, tá? Mas enfim O reaper, ele agora O buff que ele recebeu foi que Toda vez que ele derrubar um survival Ou colocar um survival na cadeira Ele vai criar uma áreazinha de neva bem minúscula Que algumas pessoas falaram que eu não tava nem conseguindo ver no vídeo da Geisha Game, tá? Mas essa área da neva vai ser só pra ativar mesmo a passiva dele De ficar invisível mais rápido E assim, é um buff que Comentando aqui sobre ele Eu acho que não vai ser um buff muito forte nem pra camp E nem pra chase dele Já que só depois que ele derruba Vai ser mais pra quando tem um harass em partida Tipo, aqueles sobreviventes que Estudam o Hunter pra soltar do balão E aí, assim, poder irritar esses survivals Enfim, esse monte de coisa Fazer eles gastarem a habilidade Que o reaper invisível, né? Todo mundo sabe É bem mais complicado de reagir contra ele Quando ele tá invisível Essa área de neva, ela vai permanecer por 12 segundos E assim, eu não tenho muito pra falar sobre esse buff Se eu acho necessário ou desnecessário Eu não acho o reaper um personagem muito fraco Mas assim, tem que ter uma Certa habilidade pra jogar com ele, no caso E eu acho que de buff ele não tava precisando muito, não E também não acho que por causa desse buff As pessoas vão começar a jogar mais com ele O Joseph, né? Que é um survival que eu não entendi Por que a Nelly decidiu bufar Pra mim ele deveria ser deletado Ou ser reajustado pra funcionar Porque o meu ranço dele Vem da ideia de que Ele é um Hunter Que vai contra tudo Que um Hunter normalmente faria Que é perseguir Atrasar a decode Apertando um botão Enfim, se vocês quiserem Eu posso fazer todo um vídeo Comentando por que eu acho O Joseph um Hunter Diferente Por que foi bufado do Joseph Agora ele vai poder se recuperar Levemente mais rápido, tá? É bem pouquinho mesmo Quando ele dá um hit Ele vai se recuperar um pouquinho mais rápido Do quando ele bate nos survivals E agora Quando ele usar a terceira habilidade dele Que é aquela das cartinhas Ele vai poder Como é que eu posso dizer? Reagir mais rápido Tipo Tem um vídeo aí comparando, gente A velocidade de reação dele É como se ele usasse a habilidade dele Logo em seguida Ele já saísse batendo mais rápido Já perseguisse algum survival mais rápido Depois que ele usa a habilidade Eu não acho que esses buffs Vão surgir grande efeito Talvez o da hitbox Surja um pouco grande efeito Porque qualquer coisinha ali na hitbox Do Joseph Eu já acho errado, né? Porque ele tem uma hitbox assim Bem curta mesmo Pra acampar e tal E eu acho desnecessário O buff no Joseph Sinceramente, gente Seja quem for aí Fã dele Eu sinto muito, tá? Mas esse boneco Não precisava nem de buffs Não vai precisar de um buff Bem pesado mesmo Agora comentando sobre os buffs Que vão ter em survivors Que vão ter em survivors no IDV Primeiramente falando do Waping Clown, tá? Agora ele tem um aumento Bem leve na velocidade dele Quando ele tá carregando Mais um survival no foguete Tipo, agora ele vai ter Um aumento na velocidade E a sensibilidade do foguete, né? Tá melhor Comentando rapidamente A velocidade em si Que ele ganha Eu não achei que foi uma Modificação assim Tão grande pra dizer Nossa, como ele mudou e tal É bem levezinho Mesmo a modificação Mas Enfim, eu não sei Se os main Waping Clown Usavam esse negócio Pra fazer suporte Antes e tal Mas eu acho que Não vai ser uma mudança Assim tão grande Já que o foguete dele Pra tomar distância Já tava muito bom No caso Então não sei O que a netice tá bufando Essa questão da mudança Na sensibilidade do foguete Não sei se vai ser Uma coisa tão grande Porque uma coisa Que eu acho que uma das pessoas Não gostam de jogar no Waping Clown São os controles dele Que são esses botõezinhos Que você apertar na tela Até não acho que no PC São botõezinhos Que você tem que apertar Eu acho necessário Isso acho que poderia ser Igual o palhaço mesmo O Hunter Deveria ser um controle Pra você virar Na tela esses botõezinhos Atrapalham muito Mas enfim Como aumentar a sensibilidade Teve gente falando Que vai ser melhor Pra fazer drift Enfim Eu julgo que esses buffs Foram meio que Mé, tá? Eu não acho que foram Grandes mudanças No personagem Já que a netice de primeira Falou que queria Bufar o Waping Clown Porque muitas pessoas Tavam deixando ele de lado E era um suave Que pouca gente Tava jogando Então eles queriam Bufar pra ver Mais pessoas jogando com ele O que eu não acho Que vai acontecer agora Já que eu acho que o buff Deveria ser um pouquinho mais Assim, incisivo, né? Alguma coisa mais Relevante pro personagem Grave Keeper Agora pro Grave sair da pá Ele vai ser necessário Tomar um hit completo Ou seja Se você tá jogando Sculptor, de bombom Acertar ele com uma bomba Ou com uma estátua Não vai fazer ele sair da pá Tem que ser duas estátua Tem que ser um hit completo mesmo Que era a minha maior dúvida Eu não queria saber Se isso ia servir Pra questão da bomba Da Sculptor E do bombom, né? E tal Entendendo agora melhor Como ele funciona Eu acho que isso aqui É um buff mais no kite Do Grave, tá? Eu acho que o kite dele Ele vai ficar bem mais Consideravelmente mais forte Contra esses hunters Já que Agora são duas bombas, né? Pra acertar Não é só acertar uma bomba E depois dar um hit Logo em seguida Pra poder o bombom Tirar ele da pá Ou a Sculptor Também tirar ele da pá Um buff muito bem Considerável Mas assim, né, gente? O boneco é Rescue E eu acho que os Mangrove Keeper Tavam esperando É um buff assim Pra deixar o Rescue Dele mais forte Já que a habilidade de Rescue Ele não tem muito E de fato A netice Podia transformar ele Logo num Kyter Mesmo Mudar a badzinha dele Pra Kyter Já que a habilidade de Rescue Ele não tem uma habilidade Assim que seja muito forte Que seja muito relativa Na partida Mas enfim, né, gente? O Kyter Ele tá mais forte E é isso aí A coordinator Enfim, pra mim É a mesma coisa A coordinator Dos Rescues Eu acho que ela é O que menos se esfavorece Assim, durante as partidas Não sendo um dos melhores, tá? Ela tem uma habilidade Que é o tiro Que os hunters Todos, basicamente Quando vem ela Não sei porque Gosta de ficar equipando Excitement Pra um tiro Que às vezes Se você equipar Habilidades que reduzem Um estudo Vai durar tanta coisa assim Pra soltar do balão Também é outra coisa Que eu não sei muito Se esse tiro serve Pra Kyter Acaba atrapalhando de dor Por conta da questão Do Excitement Enfim A boneca tinha esses problemas Por ser uma questão De ficar defasada Com o passar do tempo Pra mim A coordinator Acabou se prejudicando Com o tempo Por conta dos hunters Que foram cada vez mais fortes Que estavam vindo E os survivors Com outras habilidades Com relativas a Rescue E Kyter Mais forte Então ela acabou Ficando um pouco Mais defasada Com relação a isso O buff dela Que eu julgava Que eu preferia Que fosse Eu queria que fosse Um buff no rescue Pra deixar mais forte Porque o kite dela Eu acho que tava ok Enfim Ela é rescue Eu queria um buff no rescue Resumidamente O buff dela Agora vai ser no caso Quando ela passar perto De uma pallet Ou de uma janela Ela vai ganhar Um dash No caso Um buff de dash Que vai ser de 10% Pelo que eu lembro aqui De cabeça Porque não tá anotando aqui Desculpa Essa habilidade Ela vai ganhar um dash Por 3 segundos É um aumento de velocidade De 20% Pelo que eu lembro E ela também Vai ganhar uma mais Na hora de baixar pallets E pular janelas Que é um buff De velocidade De agilidade De 10% Com o bando Com outro buff Que ela tem Que é de 10% Então basicamente A boneca Por uns 3 segundos Vai virar um butter E vai pular janelas E vai baixar pallets Mais rapidos Né gente E eles Reduziram um pouco O nerf de decote Que ela tinha Quando tem alguém na cadeira Agora vai ser 30% Vai ser 25% Enfim né Eu acho que esses buffs Vão fazer com que As pessoas que antes Jogavam de kite Com ela Porque tinha muita gente Que jogava de kite Com ela Por ela ter essa questão De terem nerfado A build de kite Terem tirado o dash De pallet Enfim Quando você tá usando o tide E ela não tem um kite Tão forte Por conta disso As pessoas estavam querendo Jogar muito de kite Com ela E não estavam usando A build de tide E ela por ser resto Que tem que usar Uma build de tide De certo modo Então talvez agora As pessoas que usam A build de tide Com ela Tenham um kite Um pouco mais fortalecido Isso é uma coisa legal Pensando por esse lado Tá E a redução Do nerf de decote Dela Eu acho que poderia ser Mais A gente poderia ter deixado Uns 20% Ou forçando muito Uns 15% Porque por mais Que ela seja muito boa Quando não tem ninguém Na cadeira E quando o decote Ela tá rolando Como essa partida Do meio pro fim Acaba Amei os cachorros Amei Amei Do meio pro final Da partida Acaba que Esse nerf Acaba defasando muito Ela acaba prejudicando Todo time Com um todo E de novo Por ela ser resco Eu achava que ia ser Um buff Um pouco mais voltado Pro lado do resco Dela Deixando ela mais forte Nesse quesito Mas enfim Eu acho que um buff Pra boneca é bem vinda E com isso também Eu não acho Que ela vai ser mais Pecada de agora em diante Talvez vá Enfim Eu vou jogar com ela Depois eu tiro As minhas impressões Tá gente E por fim Aqui na minha listinha Temos a Little Girl Que justamente Eu queria gravar Esse vídeo aqui Segundamente Porque eu já gravei Como eu falei pra vocês Eu queria gravar aqui de novo Pra dar minhas opiniões Um pouco mais incisivas Já que naquele vídeo Naquele outro áudio Que eu tinha gravado Eu tava morrendo de sono Então aqui vai ser A minha opinião Bem sincerona mesmo Sobre esse buff Da Little Girl Basicamente agora Quando a boneca Usar a folha E tomar um hit No meio disso tudo Tá Ela não vai mais Ter animação Gente O Hunter vai fazer A animação lá De limpeza de lâmina Que é assim que se chama Bem basicona Mesmo com a folha Tendo empurrado ele Não vai mais cancelar a animação Uma coisa mais ou menos O inseto da etambologista Sabe Eu acho que assim Desde sempre Quando a boneca For lançada Antes tem um claro Favorecimento com relação A boneca E esse buff Justamente é só Pra deixar ela mais viável Pra algumas pessoas Que não venham lá Como algo tão atrativo Por conta dessa questão Do cancelamento da animação E pra fazer os players Que não jogam tão bem com ela Vulgos burros Que jogam com essa boneca Que ficam toda hora Cancelando a maldita animação Porque eles não tem A porra de um time Na cabeça De quando eles tem Que jogar esse negócio Pra não cancelar a animação Já que a folha Demora trocentos anos Pra explodir Agora vão se sentir Muito bem Porque eles não vão Cancelar mais a animação Nenhuma E é isso Eu achei esse buff Desnecessário Por quê? Porque a boneca Ela não é fraca As pessoas me veem A ideia de que a Little Girl É uma menina doce Frágil E blá 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 Mas ela não tem nada disso Gente A boneca tem uma habilidade De kite Que foi bufada Então não tem mais Nenhuma fraqueza Que é o que as pessoas Ficaram dizendo Ah é porque a habilidade De kite é fraca Porque ela pode cancelar A animação do Hunter Porque o Hunter dá blink E cancela o próprio hit dele Enfim Não tem mais isso Tá galera Não tem mais isso A boneca tem um suporte Que é um buff Exageradamente De 70% de decode Além do buff de kite Que ela dá Enfim O buff de kite E o buff de resque Que ela dá Não importa muito a partida Mas o buff de decode Que ela dá Gente É simplesmente exagerado A boneca Faz uma máquina Assim No acelerador de decode As máquinas já estão bem rápidas E a boneca Com esse buff de 70% Faz uma máquina Simplesmente voado Meio pro final da partida Ela literalmente É um acelerador de decode Do nada Ela cria um acelerador de decode Ali pra survive Porque ela tá Parasitando no caso E o suporte dela Gente Também é ótimo Ela tá dentro da pessoa Sem poder tomar hit Sair pra poder tancar Eu não entendo O que as pessoas dizem Que essa boneca é fraca E por fim A boneca ainda meteram Um TP Nela A boneca tá em algum lugar Ela pode simplesmente Virar a partida Dando TP No portão Onde tem alguém Por mais que ela seja Independente de alguém Gente Ela tem um TP Ela pode dar TP Em alguém pra curar Ela pode dar TP Em alguém que tá muito perto Da cadeira pra salvar E ela pode dar TP No portão E simplesmente virar Uma partida Eu mesmo Já fiz isso várias vezes Gente Eu mesmo Já fui meio Nessa boneca Peguei bad C Com ela Quase pegando uma bad P Não é a boneca em si É o player Que atrapalha a partida E a Netizen Nunca deu um bluff em si Na boneca Pensando em um player Que joga bem É sempre pensando Nesse público Que não foca em ranqueada Que não foca Nessa questão de meta Pra ter um divertimento Ali na quickie Eu acho A boneca ela é forte E ela não precisava de buff Por mais que as pessoas Digam, repitam, chore Em exclame Essa boneca Não precisava de um buff Tá gente É claro Favoritismo da Netizen Pra poder farmar De ele em cima dessa boneca Mas enfim gente Essa é minha indignação Netizen Por favor Se for pra deixar a boneca Buffada e quebrada Não toca nos meus bonecos Que eu gosto Ou que estão chegando Novos no jogo não Por favor Enfim tá gente Essas aqui são as minhas opiniões Essas aqui são os buffs E buffs que vão vir Talvez na atualização Da próxima Season dia 21 Enfim Vejam meu vídeo de sábado De The News Tá gente E tem outras gameplays Bacanas Enfim outras coisas Aqui no canal No caso eu vou pedir o seu like Comenta alguma coisa Embaixo se você discorda Se você não concorda Quais são os argumentos Também que eu gostaria De ouvir né No mais tardar Eu sou o Elis Silva Fico por aqui E até mais O Elis Silva O Elis Silva O Elis Silva O Elis Silva